Não mudou, tá? Isso é só uma articulação, segundo alguns deputados e senadores. Eles fingem que muda, leva para o Senado. Lá eles enxertam tudo que precisava. Então, o mais correto é não passar. Continuem virando voto. Aí, você que ainda não sabe, clique aí. Põe no Google aí. PL. Se você colocar PL, já vai aparecer lá. Dasfakenews.com Coloca lá, pldasfakenews.com Clica lá no seu deputado. Dá uma observada lá. Vê se ele é a favor ou se ele é contra. Se ele for contra, beleza. Se ele for a favor, se tiver lá no vermelhinho o nome dele. Você clica, entra em contato, pergunta. Tenta convencê-lo que isso não é o melhor para o nosso país. Se eles estão tentando de qualquer jeito, mesmo que haja mudança, introduzir essa PL igual abaixo da gente, mesmo que haja alguma mudança, é porque eles têm interesse em alguma coisa. Eles têm interesse em mudar alguma coisa. E quando chegar lá no Senado, aí tem as mudanças que eles querem. E de lá já era, né? Passou do Senado, já era. Passou o... Hoje... A Câmara dos Deputados, hoje os deputados é a linha, né? A linha do gol. Passou da linha do gol, entra no Senado e aí, meus amigos, pau, pau. O interessante é ela não passar nessa votação. Não passando agora, o governo vai tentar, depois eu acredito mais para frente, quando tudo esfriar, pode ser que eles tentem de novo. Mas até lá já dá tempo de alguém ir mexendo esse doce aí, para que esse negócio não seja, não passe, para que a gente ainda tenha poder de voz, para que a gente ainda possa criticar, possa falar. Se passar, a gente não vai ter voz nem mesmo no WhatsApp. Taciso afirma ver leniência do governo Lula no 8 de janeiro. Pesos e medidas diferentes. Agora vamos torcer para que tudo dê certo na CPMI também, né? Ela já foi lida o requerimento, mas o governo pode querer tomar posse, puxar somente para o lado dele, porque realmente eles estão com medo. O Lula está com medo de cair, né? Está com muito medo de cair. É o que dá para ver, né? A Nietzsche está esfregando na nossa cara.